Música Violação do direito ao silêncio e falta de provas levam sexta turma do Superior Tribunal de Justiça a absorver acusado de tráfico de drogas Por avaliar que houve violação do direito ao silêncio e uma série de injustiças decorrentes da origem social do acusado a sexta turma do STJ absorveu um jovem que foi condenado por tráfico de drogas apenas com base no depoimento de policiais que fizeram a prisão em flagrante Na origem do caso, o jovem foi preso em flagrante por policiais em atitude que revelaria suspeita de prática de tráfico de drogas Mas o juízo de primeiro grau o absorveu sob o argumento de que os testemunhos dos policiais não foram suficientes para comprovar os fatos Nem a droga, nem a balança de precisão estavam sob a posse do réu No Tribunal de Justiça de São Paulo, a sentença foi revista O TJ decidiu condená-lo por entender que o réu se valeu do direito constitucional ao silêncio, numa estratégia da defesa para livrá-lo da condenação No STJ, o relator do recurso, o ministro Rogério Schietti Cruz avaliou que a manifestação do TJ de São Paulo revela violação direta ao Código de Processo Penal que dispõe sobre o direito do acusado de permanecer em silêncio sem que esse gesto seja interpretado de forma prejudicial à defesa O ministro ressaltou ainda que o réu é vítima de diversas injustiças e preconceitos inclusive pela redução da credibilidade do relato de um jovem negro e pobre Desta forma, a sexta turma entendeu que o acordo do Tribunal de Justiça de São Paulo adotou o raciocínio enviesado ao considerar como verdade incontestável a palavra dos policiais que realizaram a abordagem adotando assim interpretação que considerou mentirosa a negativa do acusado em juízo